salve galera mais um vídeo de josenil da pop100 hoje estamos de bike monaco minha bicicleta e nós vamos tentar dar uns graus pois não sabemos os primeiros graus de josenil da pop100 é pelo menos um metro o primeiro foi vamos tentar mais outro pelo menos o pneu está subindo tentamos dar uma rl quase caímos quase colocamos o pé no chão quem não sabe é assim mesmo vamos treinar é galera não é tão fácil não mas também não é muito difícil o rl já é mais complicado quem não sabe é a josenil da pop100 querendo cair se o cara tentar o cara nunca prende não opa correu demais eu não tenho a manha do freio né vai dar um toque mas vamos sair tentando eita galera eita galera estamos aí dando grau na bike aqui para quem não é acostumado cansa viu galera vou tentar dar uma rl agora eita e o medo cara de você cair para frente porque eu não tenho a manha de velocidade né trava o freio de uma vez vamos dar outro para aí aí é galera não é fácil não o Inusapop 100 cansou é isso aí quem sabe dar grau bonzinho assim é Matheus do grau tomando coragem me espelhando nele é isso aí Matheus do grau devagarzinho eu vou aprendendo eu invertei essa marcha aqui não, pesadinho na leve ae RL Aí Cansei, cara Eita É isso aí, galera Foi só pra mostrar pra vocês A gente dando grau na vermelhinha Na nossa bicicleta monoco É isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui